João Nobre irmão, seu violão aqui ó, desmontável, interessante né, desmonta as duas partes né, só uma não É, porque alguns por aí que não desmonta as duas, então desmonta, sai tudo, fica bom pra viagem Fono de ouvido também que é interessante, quem viaja né, põe o foninho, evita problema com a esposa né Abaixa esse som, então não vai precisar fazer isso, você põe o foninho já era, tá, show de bola Show de bola, aqueles botãozinhos internacionais de madeira, cara, é um super violão profissional pra você tocar Alta performance, escala em égua, no sensor ajustado, cara, super violão Parabéns irmão, tamo junto aí, valeu